Respira, corre na esteira, usa o diafragma e vem comigo! Cracá! Vai lá na esteira ali! Só treinando! Vamos pra frente! Márcio reage ao show da Marisalha no Super Bowl! Tô reagei! Cara, na hora que ela entrou! Na hora que ela entrou! Nesse vídeo aqui eu não vou ficar falando de técnica, vocês já sabem o que eu penso, acabei de fazer, tem dois, três dias, fiz um vídeo da Marisalha aqui no canal, tive vários problemas técnicos para colocar esse vídeo hoje aqui, e é por isso que a programação está atrasada, eu ainda quero colocar hoje o vídeo The Weeknd! Pela que não dá pra botar muito tempo, coisa longa, não dá! E é longo isso aqui, eu não vou botar tudo, vamos subir um pouquinho, vamos pro refrão! Se tiver Miley Cyrus no Rock in Rio Brasil ou Rock in Rio Lisboa, vocês vão me ver lá! Se prepara pra chacoalhar o corpíteo! Se prepara pra chacoalhar o corpíteo! A postura dela! Olha a postura dela, ela está preparadíssima! Infelizmente, a gente perde muito com essa imagem em pé do TikTok, ou enfim, de qualquer coisa do celular, Instagram, seja o que for, qualquer desses aplicativos em pé, a gente perde muita informação que tem aqui dos lados, nada que eu possa fazer pra mudar essa realidade, né? Então, relaxa! Há quem diga, há quem diga que gosta mais dessa versão do que a versão anterior! Eu acho as duas versões muito boas, e essa versão dela aqui, ai meu Deus! Vocês estão preparados? Se segura! Se segura! Se segura! Vamos mais pra frente! E quando você tem... Nossa, eu tô emocionado! Eu tô emocionado! E quando você tem aquela impressão que todo mundo tá cantando junto com você. Vamos pra frente, vamos pra frente. Tem muita coisa ainda. A posição. E quando eu penso no show, o primeiro show que eu assisti dela em 2014, aqui já nos Estados Unidos, o primeiro show que eu assisti dela foi aqui. A diferença da voz, da postura, do repertório da Miley Cyrus, lá de 2014 pra agora, que virada. E a postura, não só a postura dela como cantora no palco, como também todas as opções que ela resolveu escolher pra própria vida pessoal. Ela não deixa nada a desejar no palco, no disco e ao vivo. É tão bom quanto. Que postura. Já falei disso, né? Que postura. A colocação da voz. Como ela tá cantando com a postura. Assim, o tronco sempre reto. Ela vai pra trás, ela vai pra frente. Mas você vê que a coluna de ar tá ali. Eu vou lá pra frente. Tem muito show. Então, infelizmente, eu não posso deixar esse vídeo inteiro aqui pra vocês, disponível pra vocês assistirem tudo. Não posso fazer isso. Ah, Márcio, mas você pulou algumas músicas, você pulou algumas partes, algumas notas que ela fez, alguns agudos, alguns gritos muito bons. Você pulou, sim, eu pulei, é muita coisa. E é isso. Enfim. 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 Esse aqui, essa música, esse momento Sensacional, sensacional, queria estar lá Bom, eu gostei pra caramba desse show Achei fantástico o jeito que ela se apresentou Como ela se preparou, como ela cantou bem Mas essa é a minha opinião E eu quero saber a sua, deixa aqui embaixo Seu comentário e também a sua sugestão Para os próximos vídeos Se inscreva no canal, clique no sininho E deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui Até a próxima, forte abraço Fui! Tchau! 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 Tchau!